Superando o número de títulos de Grêmio e Inter. Grenal mais um, segue a gente pra bater 500 mil. Nossa! Vamos lá que a gente precisa superar esse 122 da dupla Grenal. Tá bom. Vai, a gente vai conseguir. Eu tenho fé. Vamos lá. Superar o Grenal. Bem! Vamos lá, vamos lá. Tamo quase, moleque. Mais um time grande e a gente supera. Fluminense? Superou. Então segue a gente pra bater 500 mil.